E você vai se apaixonar, todo mundo vai gostar Entre nessa festa e não pare de dançar E acelera o coração, que já virou paixão É forró tobege, agitando a multidão Remelexo, remelexo E vai dançar, e vai dançar E remelexo, remelexo, remelexo Remelexo, que vai dançar E vai dançar Você vai se apaixonar, todo mundo vai gostar Entre nessa festa e não pare de dançar E acelera o coração, que já virou paixão É forró tobege, agitando a multidão Remelexo, remelexo E vai dançar, e vai dançar E remelexo, remelexo, remelexo E vai dançar, e vai dançar E remelexo, remelexo, vai dançar, vai dançar E é com muito prazer que eu convido meu grande amigo Edmilson Batista O homem do saque de açúcar Oi! Beleza, é tão bege, é com muito prazer, prazer meu Estar com vocês pela primeira vez, novamente Amor, precisamos nos entender, vai ser bem melhor pra nós dois Viver com brinquinhas não há razão, pra quê? Esperar pra depois Amor, se quiseres o meu perdão, vai ter que me prometer Dá só pra mim o seu coração, e nunca mais vai me fazer sofrer Eu te amo, eu te quero, pra quem deixa morrer nosso amor Eu te amo, eu te quero, pra quem deixa morrer nosso amor Amor, precisamos nos entender Vai ser bem melhor pra nós dois Viver com brinquinhas não há razão, pra quê? Esperar pra depois amor Amor, se quiseres o meu perdão, vai ter que me prometer Amor, se quiseres o meu perdão, vai ter que me prometer Dá só pra mim o seu coração, e nunca mais vai me fazer sofrer Eu te amo, eu te quero, pra quem deixa morrer nosso amor Eu te amo, eu te quero, pra quem deixa morrer nosso amor Valeu Edmilson Batista pela participação, um abraço, uma razão, um beijo Obrigado a vocês, sucesso pra nós Andei falando muito, só que agora eu me calei Achei que eu tava certa, só que agora eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas veja só, foi contradição, porque eu questionei coração e você Só queria o meu bem, só queria me ver bem Eu achei feito roupa, de novo eu Só queria estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo E se eu tivesse o poder Eu traia você de volta Tá pertinho de mim Tá pertinho de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Nessa torta eu vi Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu aceito roupa, de novo eu Poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo Porração do Péche Andei falando muito, só que agora eu me calei Achei que eu tava certa, só que agora eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas vezes só foi contradição, porque eu questionei coração em você Só queria o meu bem, só queria me ver bem Eu agi feito boba, de novo eu poderia estar bem Só que não tô nada bem, eu tô sofrendo de novo E se eu tivesse o poder, eu traria você de volta Tá pertinho de mim Se eu soubesse voar, eu ia te buscar agora Nessa dor ter um fim, porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito boba, de novo eu poderia estar bem Só que não tô nada bem, eu tô sofrendo de novo Ouvi falar que você tá com namorada nova Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outra mina, aqui sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldicendo, o que estou fazendo? Tô se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louco por mim e não quer assumir Sei que está com namorar Mas a cana é fraca e que quer estar ao meu lado Fiquei sabendo Ouvi falar que você tá com namorada nova Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Que seu coração bate por outra mina, aqui sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldicendo, o que estou fazendo? Tô se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louco por mim e não quer assumir Sei que está com namorada Mas a cana é fraca e que quer estar ao meu lado Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louco por mim e não quer assumir Sei que está com namorada Mas a cana é fraca e que quer estar ao meu lado Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa Que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa E arrastando toda a multidão no meio do salão ele faz arrepiar Teu xingado, teu corpo suado, moreno sarado, vem me namorar Vem correndo, lascando um beijo, matando o desejo que eu quero te amar Vem correndo, lascando um beijo, matando o desejo que eu quero te amar Mas que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa Que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa Que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa Que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa E arrastando toda a multidão no meio do salão ele faz arrepiar O teu xingado, o teu corpo suado, moreno sarado, vem me namorar Vem correndo, lascando um beijo, matando o desejo que eu quero te amar Vem correndo, lascando um beijo, matando o desejo que eu quero te amar Mas que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa Que chamei do bom é esse, bem gostoso de dançar Ele pega na cintura me levando uma loucura e ele mesmo te arrasa De arrasa De arrasa Me diz que é verdade, me disseram que está casando E tu não sabe como estou sofrer, escute aí o que eu vou te dizer Vieram falar, e há tempos você vem me enganando Já está fazendo outros lanços E quem um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, vadia se me enganar Cê não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, vadia se me enganar Cê não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei Eu me entreguei somente a você Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, vadia se me enganar Cê não sabe o que é amar Me diz que é verdade, me disseram que está casando Cê não sabe como estou sofrer, escute aí o que eu vou lhe dizer Vieram falar Vieram falar, e há tempos você vem me enganando Cê não sabe o que é amar Eu tava te amando 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 Oh, vadia se me enganar Cê não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei Eu me entreguei, eu me entreguei Somente a você Dei tudo o meu amor Mas você não cuidou Tô chorando por ti Sofrendo por ti Bebendo por ti Você nem aí Pois só eu me entregar Já você me deixa pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, vadia se me enganar Cê não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, vadia se me enganar Cê não sabe o que é amar Eu tava te amando 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 Olho para o céu a noite e pergunto às telas onde está você Eu fico imaginando se eu tivesse outra chance de sentir você Eu não consigo te esquecer, tudo me faz lembrar você Eu só te peço não me abandone, eu quero ser a mule que te dá prazer Vem com a minha cabeça e estou perdendo o meu juízo Sou de pensar na noite e tivemos um paraíso Vem com a minha cabeça e estou perdendo o meu juízo Sou de pensar na noite e tivemos um paraíso Um abraço pro meu amigo Ponteclas Produções, Estúdio Caio Music E disse sim, é moral Olho para o céu a noite e pergunto às telas onde está você Eu fico imaginando se eu tivesse outra chance de sentir você Eu não consigo te esquecer, tudo me faz lembrar você Eu só te peço não me abandone, eu quero ser a mule que te dá prazer Vem com a minha cabeça e estou perdendo o meu juízo Sou de pensar na noite e estou perdendo o meu juízo Sou de pensar na noite e tivemos um paraíso Sou de pensar na noite e tivemos um paraíso Sou de pensar na noite e tivemos um paraíso Sou de pensar na noite e tivemos um paraíso Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir, porque tava sem mim Mas elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo E eu sempre fui uma molechata e nem sabe como tava o meu rato Que a gente foi no montão ontem, isso não conta, isso não conta E que você pagou a conta, isso não conta, isso não conta E ainda chorei escondido, isso não conta, isso não conta E pediu pra ficar comigo, isso não conta, isso não conta Aí você não conta Porração do Bet Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir, porque tava sem mim Mas elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo E eu sempre fui uma molechata e nem sabe como tava ao meu rato Que a gente foi no montão ontem, isso não conta, isso não conta E que você pagou a conta, isso não conta E ainda chorei escondido, isso não conta, isso não conta E pediu pra ficar comigo, isso não conta, isso não conta E a gente foi no montão ontem, isso não conta, isso não conta E que você pagou a conta, isso não conta, isso não conta E ainda chorei escondido, isso não conta, isso não conta E pediu pra ficar comigo, isso não conta, isso não conta Aí você não conta Música 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 Era tudo tão lindo, um amor real Um conto de fadas não há nada igual Júneis de amor, luterna magia Mas na real, tudo é fantasia Mentiras e enganos eu vivi De príncipe a sábio é o que virou Agora chegou, o sonho acabou Vou procurar um novo amor Que amor é esse que você me trai? Joga fora meus planos, não te quero mais Tudo aquilo que você falou Era tudo mentira, chega acabou Que amor é esse que você me trai? Joga fora meus planos, não te quero mais Tudo aquilo que você falou Era tudo mentira, chega acabou Era tudo tão lindo, um amor real Um conto de fadas não há nada igual Júneis de amor, luterna magia Mas na real, tudo é fantasia Mentiras e enganos eu vivi Príncipe a sábio é o que virou Agora chegou, o sonho acabou Vou procurar um novo amor Que amor é esse que você me trai? De tudo aquilo que você me trai? De tudo aquilo que você falou Era tudo mentira, chega acabou Que amor é esse que você me trai? De tudo aquilo que você falou Era tudo mentira, chega acabou Que amor é esse que você me trai? De tudo aquilo que você falou Era tudo mentira, chega acabou Música Quero que você me leve na estação Acende com a mão e diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Eu quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus 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 Quero que você me leve na espace Assine com mão, me diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Eu quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é te querer ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Eu quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus 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 Oh, 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 oh Abra a porta, puxa uma cadeira do jantar A luz de velas, velas se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter um grande coração Ligo no outro dia com o estilo do ano Quando o meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade do seu peixe Pra tuta das iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Só um do centro Abra a porta, puxa uma cadeira do jantar A luz de velas, velas se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter um grande coração Ligo no outro dia com o estilo do ano Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade do seu peixe Pra tuta das iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Só um do centro Música Relaxa, sacode, vou Pare pra dançar gostoso Relaxa, sacode, vou Prepare pra fazer de novo Mole, 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 mole E você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai, vem Você vai, eu vou também A gente se encaixa, não vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai No seu corpo eu me encontro, eu me escondo Ele é meu abrigo Eu me pego e derreto por você É por isso que eu vivo como todo molinho Molinho, molinho, molinho Relaxa, sacode e coro Prepare pra dançar gostoso Relaxa, sacode e coro Prepare pra fazer de novo Molinho, molinho, molinho Você vai, eu vou também Se eu se encaixa, não vai, vem Você vai, eu vou também Se eu se encaixa, não vai Vem, 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 vem Vai, vai, vai No seu corpo eu me encontro, eu me escondo Ele é meu abrigo Eu me pego e derreto por você É por isso que eu vivo como todo molinho Bebe Moli, malinho, molinho Moli, malinho ... Música Música Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momento sem fim Hoje você me rodeia Tente me sediar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um amor sem mais Machucou Mago ou morreu Agora sou eu que não volta atrás Quem não te quer sou eu A quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Deixando-me assim Que lacerou Que lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um amor sem mais Machucou 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 Mago ou morreu Agora sou eu E não volta atrás Quem não te quer Quem não te quer sou eu 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 Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um amor sem mais Você teve a chance de ter um amor sem mais Machucou Machucou Mago ou morreu Agora sou eu E não volta atrás Quem não te quer sou eu Você teve a chance de ter um amor sem mais Você teve a chance de ter um amor sem mais Você teve a chance de ter um amor sem mais Você teve a chance de ter um amor sem mais Não sei porquê Te amo assim Porque você Não gosta de mim Quando você passa Vem olhar pra mim Só porque sou pobre Me maltrata sim Saiba que eu tenho Um coração ferido de amor Porque você não dá valor Pois é só teu O meu amor Um abraço super especial pro amigo Cid Souza E esse sim é moral Eu já nem sei O que fazer Faço qualquer coisa Pra ter você Eu te quero tanto Você não me quer Me dê uma chance E sem tua mulher Todo meu carinho E esse meu amor Só que não me vi Porque você Não ama assim Não sei por que Não gosta de mim Porrazão Do Beg Não gosta de mim 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 Quem já ganhou também perdeu Eu apostei nas nossas vidas Vivi você bem mais que eu Essa é a nossa despedida As suas malas já estão lá fora Só lixe as fotos dos nossos momentos De aqui pra gente terminou agora Vou afogar meu sentimento Por favor vizinho não me pede pra baixar o som Abaixa o som, abaixa o som Hoje eu bebo todas pra esquecer quem ele me esqueceu Se sou cristiano de saudade Aí eu bebo Se entre nós faltou verdade Aí eu bebo Seu telefone toque não é Aí eu bebo E se amanhã meu amor não voltar De novo eu bebo E já ganhou também perdeu Eu apostei em nossas vidas Vivi você bem mais que eu Essa é a nossa despedida As suas malas já estão lá fora Só lixe as fotos dos nossos momentos Já que pra gente terminou Já que pra gente terminou agora Vou afogar meu sentimento Por favor vizinho não me pede pra baixar o som Abaixa o som, abaixa o som Hoje eu bebo todas pra esquecer quem ele me esqueceu Se sou cristiano de saudade Se sou cristiano de saudade Aí eu bebo Se entre nós faltou verdade Aí eu bebo Seu telefone toque não é Aí eu bebo E se amanhã meu amor não voltar De novo eu bebo Se sou cristiano de saudade Se sou cristiano de saudade Aí eu bebo Se entre nós faltou verdade Aí eu bebo Seu telefone toque não é Aí eu bebo E se amanhã meu amor não voltar De novo eu bebo Tá gostando, né?